Eu escolhi uma pra esse momento aqui, a gente já chegou no palco algumas vezes juntos, mas não assim, sempre com a minha banda, ela veio participar, mas a gente montou esse show pra esse dia, pra essa noite, esse show que não existe aqui. É um pouco de um show que a Maria tem, um pedaço, a gente fez um amizinho, um modificador bateu aqui pra fazer um show pra essa noite, então, isso aqui é único, é único, é muito especial pra mim, assim, também, tá aqui do seu lado, eu escolhi essa música das minhas, eu escolhi essa pra gente tocar de hoje. Aplausos Aplausos Felicidade é viver na sua companhia, felicidade é estar contigo todo dia, felicidade é sentir o cheiro dessa flor, felicidade é saber que eu tenho seu amor, felicidade é viver na sua companhia, Felicidade é estar contigo todo dia, felicidade é sentir o cheiro dessa flor, felicidade é saber que eu tenho seu amor, felicidade é saber de que a gente sinta, Salta aí, quando não consegue se desviver Felicidade, acordado em seu lado Tomando café e goçado Depois saindo pra correr com você Felicidade, é poder jogar no bando Colar no chão com o Caetano Lutar, lutar até o dia vai lá Felicidade, fim de semana Curtir uma praia bacana No pôr do sol, te arrasar Felicidade, é viver na sua companhia Felicidade, é estar contigo todo dia Felicidade, sentir o cheiro dessa flor Felicidade, é saber que eu tenho Segundo dia Felicidade, é saber de verdade Que a gente sente saudável Quando não consegue se desviver Felicidade, acordado em seu lado Tomando café e goçado Depois saindo pra correr com você Felicidade, é poder jogar no bando Colar no chão com o Caetano Cantar, lutar até o dia vai lá Felicidade, é poder jogar no fim de semana Continuar na praia bacana Colar no chão com o Caetano Felicidade, é viver na sua companhia Felicidade, é estar contigo todo dia Felicidade, sentir o cheiro dessa flor Felicidade, é saber que eu tenho Felicidade, é viver na sua companhia Felicidade, é estar contigo todo dia Felicidade, sentir o cheiro dessa flor Felicidade, é saber que eu tenho Felicidade, é o que eu tenho Felicidade, é viver na sua companhia Felicidade, é viver na sua companhia